E estou só te esperando, vamos dançar Lá, lã, 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 lã Lá, lã, lã, lã Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim O meu ovo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim